Quartzo é o nematicida da FMC que protege seu canavial com eficiência e sustentabilidade. É um nematicida biológico que vai fundo nos resultados e no crescimento sustentável. Só ele tem fórmula diferenciada e pioneira, que proporciona condições para um desenvolvimento saudável, protegendo a cana do ataque de nematóides. Quartzo conta com bacilos exclusivos, que formam um potente biofilme de proteção na raiz. Além disso, possui estabilidade e compatibilidade com produtos químicos e mantém o solo ecologicamente equilibrado. Não é por acaso que ele foi eleito o melhor nematicida do mundo pelo Agro Awards. Quartzo vai fundo nos resultados e no crescimento sustentável do seu canavial. Legenda Adriana Zanotto